A bioeconomia é uma área em construção. A Amazônia, em particular, tem um papel extremamente importante nesse contexto, porque a bioeconomia deve ser uma ação que inclui não só a questão do uso dos recursos naturais, mas a conservação ambiental e a inclusão social. Então, eu sou extremamente grato a todos esses autores que nos ajudaram a disponibilizar essa obra para a sociedade de uma maneira geral. Organizamos essa obra com o professor Jacques Marcovitch, que é o organizador principal da obra, e disponibilizamos essa obra a todas as pessoas através do site indicado no convite.